Olha aí a simpatia Toma lá o meu amor e me dê carinho Ele é bem maior que um dedo lindinho Toma lá o meu amor e me dê carinho Ele é bem maior que um dedo lindinho E eu digo que hoje, eu hoje Hoje tenho a vida, vou pegar a beleza E abraçar o carnaval Pra descer a mão do risco E fiz uma figa pro mal Acariciei a morte E dei-me o palmar de asmaçar Cheguei minha despeja E joguei a mão fundo do mar Vai pra lá com essa mão Tofa, tofa, traz o meu caminho Não machuque a força que gostou E não deixe Vai pra lá com essa mão Vai pra lá com essa mão Tofa, tofa, traz o meu caminho Não machuque a força que gostou O que não tem Eu troquei de mal Troquei de mal Com a maldade É bem melhor levar nas mãos felicidade Segure a mão Cova, vai pra lá com essa mão Ele é o meu maior, o meu dedo e o meu dedo de hoje Eu acho que você tem a vida, eu vou deixar a alegria Eu quero passar a passar Acercer a mão do brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho Agradecer a sorte, que tem o papá no ar Acercer a independência, que tem o papá no ar Acercer a mão do brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho Acercer a mão do brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho, o brilho Eu toquei de mão, toquei de mão, toquei de mão Com a maldade, é bem melhor, levada a mão E segure a mão, segure a mão Na alegria, levada a cama, se rejude E segure a mão, segure a mão Olha aí a simpatia Toma lá o meu amor e me dê carinho Ele é bem maior que um dedo lindinho Toma lá o meu amor e me dê carinho Ele é bem maior que um dedo lindinho E eu digo que hoje, eu hoje estou de tempo a vida Vou fechar a beleza e abraçar o carnaval Apertei a mão do risco e fiz uma figa pro mal Acariciei a forte e dei um palmar das maçãs Cheguei minha destreza e joguei no fundo do mar Sai pra lá com essa mão Sai pra lá com essa mão, opa, opa Sai do meu caminho Não machuque a flor Eu troquei de mal Troquei de mal Com a maldade É bem melhor levar nas mãos felicidade Segure a mão, segure a mão Em pariu, se dar vazia E noite, noite, dia Toma lá o meu amor e me dê carinho Ele é bem maior que um dedo lindinho Toma lá o meu amor e me dê carinho Ele é bem maior que um dedo lindinho E eu tenho que hoje Eu agirro a divina e me dê carinho Eu vou pegar a alegria e dei um palmar das maçãs Apertei a mão do risco e fiz uma figa pro mal Apertei a sorte e dei um palmar das maçãs Cheguei minha destreza e joguei no fundo do mar Vai pra lá com essa mão Opa, opa Sai do meu caminho Não machuque a flor Apertei a flor Que não tem medo Vai pra lá com essa mão Vai pra lá com essa mão Opa, opa Vai pro meu caminho Não machuque a flor Não machuque a flor Apertei a flor Que não tem medo Eu troquei de mal Troquei de mal O peixe de mal Boa maldade Soa bondade Dedeira Depar da mão Felicidade Segure a mão Segure a mão Da alegria Dedeira E rechose Dedeira A seu amor E me deda De negro Obrigada Transcrição e Legendas Pedro R.